Música Tá muito bom né, a estrutura tá muito boa, a aparelhagem nada de diferente do que a gente já vem treinando É uma marca que a gente tá acostumado a competir, tanto internacional quanto dentro do Brasil E foi bom, foi um treino muito bom, a gente tá fazendo o mesmo planejamento que a gente fez saindo do Brasil E é isso, a gente tá se preparando da melhor forma possível pra poder competir bem Vou fazer os seis aparelhos aqui, vou fazer o individual geral, né, depois de um tempão Depois do Sula, né, o Sula foi a primeira competição individual geral Aí agora o Pan também, fazer individual geral de novo Sabendo da importância que é fazer o individual geral, seis aparelhos pra equipe Esse ano tem o campeonato mundial que vai classificar pra Tóquio O Jogos Pan Americanos é uma preparação, né, pra gente, pra essa equipe E também pra fazer, pra ver os ajustes, né, pra ajustar, pra chegar muito bem alinhado no campeonato mundial Então tem essa importância no Jogos Pan e eu sei da importância pra competir aqui Tanto nos meus melhores aparelhos tem que estar bem e nos outros também poder fazer uma boa nota O Pan é uma competição muito forte pra gente, posso considerar a terceira mais importante Primeiro a Olimpíada, depois o Mundial, depois o Pan E vai servir de preparação pro Mundial desse ano E esse Mundial que é o grande objetivo que classifica pras Olimpíadas Então a equipe do Brasil quer repetir o feito que fez em 2016 de levar uma equipe completa Pra mim é a realização de um sonho, tá integrando a equipe com atletas olímpicos, medalhistas olímpicos E é um sentimento de que eu tô no caminho certo, que eu tô trabalhando desde criança, desde os seis anos Então receber essa convocação pro Jogos Pan Americanos pra mim foi um sentimento de realização de um sonho Que o meu trabalho tá tendo o efeito certo pra mim, quem sabe, chegar mais longe Sim, a gente é um grupo muito unido, a gente já se conhece há muito tempo, a gente treina junto há muito tempo Isso faz toda a diferença, aquela palavra-chave, um toque, isso faz diferença Principalmente na ginástica Apesar da gente ser um esporte individual, a gente tem a competição por equipe A gente tem o Brasil no peito E a gente ser entrosado, tá sempre junto, isso eu acho que é o mais importante A gente veio pra essa competição pra buscar o maior número de finais possível E eu acho que o trabalho foi bem feito Acho que a gente vai conseguir alcançar os objetivos